O nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você Mas somos nós que precisamos crer O nosso Deus não foi criado pelas mãos humanas O nosso Deus não depende de algo que eu possa fazer O nosso Deus não precisa crer em mim ou em você Mas somos nós que precisamos crer O Senhor é Deus desde o início dos tempos Estava em seu trono, desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Pois no trono tu estás Somente teu é o poder Sobre os céus até o mar Somente a tua voz faz A tempestade se acalmar Somente a tua voz faz Somente a tua voz faz Tudo que há em nós Tu és Deus E nós Iremos te adorar Iremos te adorar O Senhor é Deus Sim, desde o início dos tempos Estava em seu trono Desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Pois no trono Pois no trono tu estás Não mudará Não mudará Não falhará Não falhará Não se cavará Pois tu és Deus Não mudará Não falhará Não falhará Não se cavará Pois tu és Deus O Senhor é Deus Desde o início dos tempos Estava em seu trono Desceu e me salvou E agora, sempre que eu precisar Sei que posso te chamar Pois no trono tu estás Pois no trono tu estás E não mudará Não falhará Não falhará Não se cavará Pois tu és Deus Não se desenvolvendo Pois no trono tu estás Ouvertido 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 Amém.